Tudo isto radica numa coisa chamada crença. O que acontece é que hoje as pessoas têm cada vez mais dificuldade em distinguir aquilo que é realidade e aquilo que é ficção. Isto porquê? Porque 60% da informação que as pessoas hoje consomem, isso está provado, vem das redes sociais. As redes sociais têm um problema grave, que é, estamos a falar de informação que não tem triagem jornalística, não é confirmada e onde são produzidos maiores rumores. No entanto, as pessoas compram aquilo como sendo verdadeiro, até por um motivo, através dos algoritmos, nomeadamente o Facebook, etc. A informação que é disponibilizada às pessoas é a informação que normalmente vai ao encontro das suas convicções. E quando essa informação vai ao encontro das convicções de quem as lê, normalmente ela toma-as como sendo verdadeira. Os estudos também provam isso. Nós, perante uma informação falsa que vai ao encontro das nossas convicções, acreditamos à primeira. Perante uma informação falsa que não vai ao encontro das nossas convicções, precisamos ser impactados três vezes pela mesma informação, vinda a três fontes diferentes. Isto, o que é que faz? Faz com que a ficção, a mentira, se imponha à verdade. E estamos a falar de 60% da informação que nós conseguimos. Por outro lado, a quebra, a diluição da confiança das pessoas, da população, naqueles que os representam, e estamos a falar de democracia, tem vindo a aprofundar-se. Porquê? Por aquilo que eu disse há pouco. A quebra do contrato entre os eleitos e os eleitores é um desastre, é um dos maiores desastres da democracia. E as pessoas não têm ideia dos reflexos que isso pode, das consequências que isso tem. Tudo isto junto forma um caldeirão explosivo que conduz a quê? Conduz a apatia. O cidadão sente-se impotente. Impotente perante as instituições estabelecidas, o jornalismo, no qual estão a acreditar cada vez menos, os políticos, que são dois basilares, os tribunais, são basilares da justiça que está a ser muito colocada em causa, os princípios basilares da sociedade estão todos a ser colocados em causa e, por outro lado, são impactados por informação altamente populista que coloca em causa o sistema. Portanto, as pessoas não sabem bem no que acreditar. Ficam apáticas. Ficam embriagadas do ponto de vista intelectual. E quando nós estamos embriagados, todos nós já passámos por isso, uns mais, outros menos, quando estamos embriagados, não somos capazes de tomar as melhores decisões. E isso abre e, portanto, cria-se aqui um vazio. Na política não existe vazio. A política tem horror ao vazio. E, portanto, esse vazio é automáticamente preenchido por quem estiver mais à frente, por quem for mais agressivo, por quem disser, sobretudo, por quem disser mais aquilo que as pessoas querem ouvir. Por quem tiver um discurso que vá mais ao encontro daquilo que as pessoas querem ouvir. E quando nós temos pessoas revoltadas com o sistema político porque estão sempre a enganá-los, revoltadas com os políticos porque, alegadamente, são todos corruptos, revoltadas com a justiça, porque os tribunais demoram imenso a decidir e, muitas vezes, decidem injustamente, revoltadas com os jornalistas, que estão cada vez mais distantes de quem os lê, acreditam nas pessoas que dizem, e com uma força enorme, uma projeção enorme, nomeadamente energéticos sociais, que os políticos são ricos e corruptos, que os jornalistas são promiscuos, que os tribunais estão ao serviço de interesses económicos, etc., etc. Este é o grande risco das sociedades modernas. É que este discurso ocupa o vazio que nós, enquanto sistema, enquanto sociedade, criámos por força da nossa inabilidade para fazer aquilo que eu disse há pouco, que é todos os dias regar um bocadinho o sistema, todos os dias introduzir mais confiança no sistema, todos os dias criar mais pontos com os cidadãos, mais pontos com os leitores, envolvê-los. Nós não temos feito esse trabalho e eu, honestamente, mas eu sou um pessimista antropológico, eu acredito que as democracias já não vão ao tempo de se salvar. Eu acho que as democracias estão condenadas a prazo, provavelmente a mais curto prazo do que nós pensamos, porque parece-me que aqui se cumpre, eu estou longe de ser marxista, mas o Marx dizia que a história avança por ciclos, e que, no caso em concreto, o capitalismo iria atingir, iria criar dentro de si as condições para a emergência de uma nova sociedade, de um novo sistema. Eu achava que era o comunismo. Eu acho que não, acho que a democracia está a atingir o seu auge, está a desmoronar-se, e está a criar condições enormíssimas para a emergência de um novo sistema, que eu não sei exatamente qual é, mas que é claramente, parece-me, dados os sinais, enfim, há muita reflexão académica já sobre isso, é a emergência de um discurso profundamente antidemocrático, um discurso que não tem a liberdade como seu eixo central, ao contrário do que acontece com a democracia, não tem a liberdade como seu eixo central, um discurso muito mais castrador da liberdade individual, da liberdade de discurso, da liberdade de movimentação das pessoas no mundo, um discurso racista, xenófobo, que eu acho que é uma forma de honra os princípios da civilização ocidental, tal qual a conhecemos, e só nos podemos culpabilizar a nós.